Chegou o dia de fazer vingança contra a Croácia, voltamos para o FIFA 23 para jogar a Copa do Mundo do FIFA 22. Vocês pediram muito, não faz muito tempo atrás que a gente jogou a Copa do Mundo no FIFA 22. Mas passa rápido o tempo e como a gente tá fazendo série jogando aí os outros FIFA e Copa do Mundo, chegou a vez desse aqui. Grupo G, pra quem não lembra, né? Acho que tá fresco na memória de todo mundo. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Seleção Brasileira vai dessa forma aqui, tá? Botei o Rodrigo no lugar do Rafinha e o resto praticamente a mesma coisa. Nossa estreia contra a Sérvia. E vamos ver como que vai ser essa jornada do FIFA 23 Copa do Mundo, tentando fazer a vingança contra a Croácia. Bom, comparando com os outros FIFA que a gente fez, Copa do Mundo, né? Isso aqui se assemelha muito ao IFC. Então assim, talvez, talvez eu não tenha muita dificuldade em me adaptar. Com essa câmera aqui que a gente vai ter que mudar, hein? Opa que tá. Tá tentando aqui, não deu. Olha o Ney no meio. Devolveu. E Charles, um bola subiu. Tabelinha perigosa. Conseguiu o passe. Gol. Rapaz. Sérvia sai na frente. 1x0. Tabela rápida, né? Ó o Vini, toca no Ney. Vai, Ney. Vai o Ney. Vai o Ney. Vamos! O Brasil empata a jogada individual do Ney. Tem que jogar nele. Tem que jogar nele pra gente conseguir ter alguma coisa diferente. Rodrigo deu uma entortada bonita. Boa jogada do Rodrigo. Tocou no Ney. Tocou no Ney. Vamos! 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 Não foi o Ney. Quem foi? Foi o Danilo? Éder Militão. Fala do homem. Jogadaça do Rodrigo, mano. Mas jogadaça absurda. O Brasil melhora muito no segundo tempo. Olha como ele foi lá na pontinha. Tocou bem. E aí o Militão teve qualidade, tá? O zagueirão ali geralmente se apavora. Ele não se apavorou. Foi jogar do Rodrigo. Boa bola do Richardson. Olha o Paquetá. Golaço. Golaço. 3x1. Jogadaça do Paquetá. O Brasil foi outro no segundo tempo. Jogando muito. Final de partida. O Brasil estreia bem, hein? 3x1. Primeiro tempo foi meio ruim. Segundo tempo o time jogou muita bola. E a situação do grupo ficou a seguinte. O Brasil liderando junto com a Suíça. Camarões e Sérvia ali perderam. Ficaram atrás. E também já temos aqui galera que tem 3 gols, né? Tudo bem que tem 2 jogos já. O Perisic, o Kane, o Fulcro e o Gudogan. Não, o Gudogan tem 2 gols. Mas os outros 3 ali, ó. 3 gols já no início da Copa do Mundo. Na assistência, a Rascaeta. Fala dele. Caramba, na frente do Messi, inclusive. E nosso segundo jogo vai ser exatamente contra a Suíça. Se a gente vencer, a gente vai dar um salto importante já pensando na classificação. Esse é o confronto entre os líderes do grupo. Que venceram os seus anos de estreia na Copa do Mundo. E é levando ali os caras com uma linha de 1, 2, 3, 4, 5 atrás, mano. 5 jogadores atrás. Ó o Rodrigo. Boa bola. Combo. Ney. Tocou bem no Vini. Falaço. Falaço. Que bola bem trabalhada, hein? Rodrigo, Richardson, Ney e Vini. O quarteto do ataque funcionando como nunca. Olha isso, mano. Jogadaça do Ney. Vai fazendo uma boa Copa do Mundo, Ney, hein? Recarrega. Bolão pro Vini. O Vini se manda. Lá vai o Vini. Vai o Vini. Esquece. Esquece. Que golaço. Que golaço. Botou na frente. Olha a batida colocada. Que jogada do Neymar, hein, mano? O Neymar ali com meio campo ofensivo tá voando. Rodrigo, boa. Ó o Brasil jogando muito. Ney. Cruzou. Vini. Ah! Se faz, mano. Se faz, hein? Mano, esse é um gol absurdo. Toda jogada, finalização. E esse é o hat-trick do Vini. Richardson. Pô, bola. Olha o Rodrigo. Invadiu o área, o Rodrigo. Voltou no Vini. Vai o Vini. Quase, quase, quase. Anteia. Bola vai no Marquinhos. Quase. Final de partida. Um jogaço da seleção brasileira. Jogando muita bola. 2x0 foi até pouco. O defesa foi bem. O meio foi bem. O ataque foi bem. Foi um jogo muito forte. O Vini Jr. foi o melhor da partida. Nota 8,5. O Neymar deu duas assistências, né? E o Vini Jr. fez dois gols. E o grupo ficou assim. O Brasil disparou com seis na frente. E agora vai pegar o Camarões, que não venceu ninguém. Praticamente classificado. Porque o outro jogo é entre Suíça e Sérvia. Se rolar empate, o Brasil passa em primeiro. Que eles vão ficar com o máximo quatro. Se a Sérvia vencer, aí o Brasil pode passar em primeiro, por causa do saldo de gols. Mas caso dê um problema no saldo de gols, a gente passaria em segundo, porque a Suíça ficaria com três pontos. E se a Suíça vencer, é a mesma coisa. A gente tá classificado. Não tem jeito. E na artilharia aqui, o Pericite e os outros dois jogadores. Mais jogadores com três gols, né? Vão se distanciando aí. Bom, tudo pronto pro jogo. Vamos ver o que a seleção brasileira vai arrumar aí contra Camarões. Vamos que vamos. É bom demais. Jogão na tela do FIFA. O Richardson já girou bem. É sempre um prazer fazer uma... O Brasil já busca o ataque no começo. O clima no estádio. Bom, o Ney. Já dá um tapa. Que bola. Vini. Ai, quase. O Brasil consegue escapar rápido. Neymar. E manda. Neymarzinho. Neymarzinho tá afim de jogo e esquece. 1 a 0. Contra-ataque foi fatal. Camarões é assim. Eles meio que deslargam tudo pra frente, mano. É um time rápido. E aí dá uns espaços de contra-ataque. Se a gente encaixar, a gente vai ter isso a nosso favor. E é bom demais. Olha lá. Neyzinho tirando o goleiro. Agora saiu errado. O Brasil... Vai bem. Boa bola. Ney. Golaço. 2 a 0. 2 a 0. O Brasil cresce de rendimento no segundo tempo. É impressionante. Mais um jogo que o Brasil cresce muito no segundo tempo. Cara, que roubada de bola. O passe do Richardson e a finalização do Ney. Muita qualidade. Olha o Richardson. Fala do meu pomba agora. Olha que toquezinho ali. Que taço. Que bola. Golaço. Aí achou um passe entre o lateral e o zagueiro que matou o nosso time, hein. Pior que a gente teve a chance de fazer o terceiro. Não marcamos. Meio que no contra-ataque. Olha aí. O Marquinhos e o... O Alexandre deram mole demais. Olha a liberdade pro Richardson. Tem que fazer o Richardson pra tirar zica. Isso, Richardson. Pra tirar zica. Pra matar o jogo também. 3x1. E faz o pombo. Cara, que Copa do Mundo vai fazendo o Rodrigo, tá? Ninguém tem falado o Rodrigo. Quer dizer, eu, né? Eu que tô jogando. Mas tá jogando muita bola, mano. E a classificação geral dele nem é muito alta. Mas ele é muito bom jogador aqui. Finalzinho de jogo. Vamos poupar o Neymar pra chegar nas oitavas de final aí mais inteiro. Vou fazer o seguinte. Vou botar o Fabinho. Aí o Paquetá joga mais ofensivo. E o Richardson também tá um pouco cansado. Vamos botar o Pedro e o Rafinha no lugar do Rodrigo. Chegou uma bomba desarmando. A bola sai pela lateral. Rafinha. Paquetá. Boa jogada. Ó o Brasil chegando. Que isso! Meu Deus do céu, Rafinha. Que que foi isso? Mano. Chocado. Toda jogada foi linda, né? Paquetá. Olha a ajeitada do Pedro. E aí o Rafinha faz isso. Falando assim. Eu quero entrar nesse time. A Rafinha, apesar do golaço, o Rodrigo tá jogando muito. Mas que golaço mesmo, hein, mano? Juiz acabou o jogo, mano. E olha só. Seis seleções contra três. Mas a aposta de bola foi apertada em 50% pra cada. O importante é que a gente passa aqui zerado em primeiro. Zerado que eu digo muito bem, né? Ganhando os três jogos. Nove pontos. A Suíça fica em segundo e passa também pra próxima fase. O Brasil teve um saldo positivo de sete. Vamos dar uma olhadinha aqui pra ver quem teve a melhor campanha na fase de grupos. Olhando rapidamente, por enquanto aqui só o Brasil com nove pontos. A Alemanha também. E a Alemanha teve um saldo melhor que o do Brasil. Oito. O Brasil teve de sete. Então a Alemanha foi a melhor campanha aí da fase de grupos. E a nossa Croácia não passou de fase. Croácia, não acredito. Eu queria muito jogar contra vocês. Ficou em terceiro. Enfim, né? Tudo bem. Faz parte. E bom, a gente vai pegar a Coreia do Sul, tá? Nas oitavas de final, como o Brasil pegou, né? Na Copa do Mundo. O Uruguai passou em primeiro aqui. A Coreia do Sul passou em segundo. E Portugal não passou. Então a gente vai pegar aí a Coreia do Sul. Vamos ver como é que tá o time. O Neymar, mesmo tendo saído ali, ainda tá um pouco cansadinho. Mas nada que atrapalhe, acredito eu. E o som vai pro jogo. Então teremos um jogo aqui difícil, talvez. Espero que não. Mola rolando, hein? Agora não podemos dar mole. Tudo bem que o Brasil faz uma Copa muito boa, né? Boa roubada. Abelou bem. Vem o Brasil bem de novo com o Rodrigo. Rodrigo. Cruzou. Ney. Golaço. O Brasil vem pra cima e já faz 1x0 o Neymar. Mano, finalizou ali. A bola passou entre as pernas do goleirão. Eu acho. Vamos dar uma olhada agora. Boa jogada, hein? Joga daça do Rodrigo. E claro que o Neymar não ia desperdiçar essa chance, né? Meu goleiro, meu goleiro. 1x0. Cartão amarelo agora pro Militão, né? Pegou o cara sem bola. Foi violento ali. O Guido deu amarelinho. O Coréia tentando. O Coréia vai tentando. Danilo tá aqui na marcação. Boa, Danilo. Ih, ficou com a bola. Cuidado, cuidado. Vai. Vai que tá. Isso. O Guido manda seguir. Boa. Agora a gente tem um contra-ataque. O Brasil é forte. Será que pega o Vini Júnior? Quase. Cara, o jogo bem parelho, hein? Uma finalização, gol e mais nada no jogo, tá? Só uma finalização no jogo até o momento que foi do Brasil e foi do gol. Acusamento. Caramba, quase tomamos um gol parecido que a gente fez, hein? Pô, bola no Rodrigo. Rodrigo bateu cruzado, pegou. Olha o Coréia chegando. Driblou bem. Aí, Alisson. Mas o make tem uma cansada. Não tá conseguindo jogar. O que sabe? Agora, boa. Boa escapada. Rodrigo. Paquetá. Ai, perdeu. Finalzinho de jogo. Só tá 1x0. Acho que não toma mais. Ai, ai, ai. Ai, olha a zebra. Uma bola sobrada. A Coréia empata no final, mano. De empate. Pior jogo do Brasil na Copa até o momento. A gente não conseguindo criar nada. E a Coréia empata. Prorrogação, mano. Prorrogação contra a Coréia. Rafinha entrou, hein? Bom, mas ele entra com aquela estrela ali. Fez um golaço. Já foi pra cima aqui. Já deixou 5. Boa, Rafinha. Boa arrancada do Rafinha. Boa. A bola era nossa, hein? Tirou bem o Danilo. Que isso? Coréia perigosíssima. Quase faz. Saiu bem o Alisson. Acabou o primeiro tempo. Estamos pro segundo tempo da prorrogação já. Ah, velho. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Mano, os jogadores estão pesados. Bora, bora, bora. Contra-ataque. Puxa, Vini. Puxa, Vini. Vai, Vini. Ganhou. Peste pro meio. Vai, Vini. Bateu. Pegou o goleiro. Pegou o goleiro. Descantei o Richardson. Vai tentar. Bola, volta no E. Ó o Vini. Nossa. Pênaltis. Não acredito, mano. O Brasil não conseguiu jogar contra a Coreia, velho. Agora é pênalti. Neymar, hein? Lá vai o Ney. O primeiro. Pra começar bem, espero eu. Boa. Bateu muito. Bateu muito bem. Agora estamos com o Alisson. Alisson. Pegou o primeiro. Fabinho. Pega, Alisson. Vem também. Agora é o jogador da Coreia e o Alisson. Alisson. Que isso. Rafinha. Categoria também. Será que o Alisson vai pegar de novo, mano? Será? Estou no meio. Basta o Richardson fazer. Vai o Richardson. Acabou-se. Acabou-se. Que susto. Espero que tenha sido um jogo atípico. Que a gente não sofra mais como foi esse jogo. Tá maluco. Passamos de fase, mas foi muito complicado. Olhando os números, a gente teve mais finalizações. E a pós-tebol também foi maior. Mas, cara, foi um jogo bem complicado. A gente não conseguiu criar chances claras. Como a gente tem feito isso na Copa do Mundo inteiro até o momento. Mas, então, passamos, tá? E agora a gente vai pegar o Marrocos. Aqui era pra gente pegar a Croácia, né? Como foi na vida real, mas o Marrocos vem aí e vai ser complicado de qualquer forma. E olhando a artilharia, o Neymar é o artilheiro da Copa? Não sabia disso, não. Estou vendo agora com vocês. Quatro gols junto com o Harry Kane. E na assistência temos o Neymar também. O Richardson aparecendo bem ali. Então o Neymar vai fazendo realmente uma Copa do Mundo muito boa. E agora é hora de ir pro jogo. Pegar a Marrocos, que é uma seleção bem encardida atualmente. Rola rolando, hein? Sai com ela aí o Marrocos. Atenção, foco, pra não rolar o que rolou no jogo passado. O cara vão vindo tabelando já. Que isso. Chegaram bem. Lugadaça do Vini. Alexandre. Toca no Richardson. 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 Bonito gol do Brasil. E o Richardson foi monstro, tá? Protegeu a bola como poucos. O Brasil sai na frente. Olha que bola do Alexandre. Foi linda. Agora, ó. Como ele protege bem agora. E puxa. E tira do goleiro. Vem o Brasil de novo. Vini Júnior. Tem uma puxada. Vai o Vini Júnior. Quase. O golzinho descanteio que não saiu ainda, né? Quem sabe agora, não. Olha o Neymar puxando no meio. Boa bola. Boa bola. Boa jogada. Neymar. 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 Dois. Dois. O Brasil volta a jogar bem. Já faz 2x0 no Marrocos. O artilheiro da Copa Marca. E o jogadaça do Convini Júnior, hein? Jogadaça. Olha o tapa que ele deu aí, mano. E aí o Ney é qualidade só. Tira do goleiro. Pra deixar o jogo tranquilo. Olha o Ney. Achou um espaço, um buraco aqui no meio. Ele deu uma adiantadinha. Quase chegou ainda. Trabalham com paciência de pé em pé, buscando a hora certa. O cara bom vindo, hein? Bem. Voltou pra ele. Deu o bote errado. Pegou o Alisson. Descantei. O Alisson tá ali, ó. Bem. Danilo puxando, hein? Não é muita dele, mas ele se manda. Foi bem. O problema é que tá sozinho, né? Tem ninguém fechando na área. Segurou. E Charleston. Não deu. Ah, a bola passou. Não podia ter passado. Marquinhos foi driblado. Gol deles. 2x1 pra ficar esperto. No finalzinho do jogo. Cara, não vão tomar um gol agora de novo, hein? Meu Deus do céu. Tira daí. Acabou. 2x1. O Brasil fez boa partida. Esse golzinho no finalzinho foi nada a ver. E passamos pra semifinal. E olha só como a gente deu uma massacrada, hein? 7 milenações contra 3. Poderia ser um placar um pouquinho maior. O Brasil passa, então, pra semifinal e vai pegar Senegal. Olha que interessante. E do outro lado, quem tá chegando? Inglaterra e França. Bélgica e Suíça. O Neymar se isola na artilharia com 5 gols. E na assistência, ele continua ali na frente com 3. A França passou e vai pegar a Bélgica. Interessante. Na Argentina, que foi campeã na vida real, foi eliminada nas oitavas de finais para a França. Foi a final da Copa do Mundo passada. O Brasil tá 100% pro jogo, hein? Senegal. Não podemos dar mole. Vamos lá. O Brasil já começa. Já vindo aqui o Rodrigo. Boa, 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 boa. O Brasil já vem com tudo. Como tem começado bem os jogos. Ai, ai, ai. Os caras vêm bem. Não é à toa que estão na semifinal também. Tira daí. Não, que vacilo. O Alisson salvou. Escanteio. Boa. Isso, Richardson. Botou bem o corpo na frente. Gira lá do outro lado pro Vini. Vini. Ai. Boa, Vini. Isso aí, raça, mano. Muita vontade do Vini. Gino ganhou o lateral. Olha aí. Opa. Deu uma perdida no cara. Richardson. O Richardson já, mais grossão, perdeu. Vai o Vini Junior. Escapou. Olha o Vini. Vai o Vini. Quer dizer, o Ney. Vini Junior tocou pro Vini. É ótimo, né? Colão. Girou. Golaço. Senegal na frente. Mas entortou a defesa do Brasil, mano. Ó, o Marquinhos foi mal. Aí, ó. Nossa. O Militão foi lá longe. 1 a 0 pra Senegal. O Brasil sai atrás. Gol do Jackson, hein? Sabe quem é o Jackson, né? Aquele do Chelsea. Da nossa série. É o Jackson. Fazendo o nome dele. Ele é bom de bola. Ai. Lateral errado, mano. O Brasil é meio mal, hein? Boa. Chega fácil. Na bola. Mano, os caras não perdem a bola. Tem grude. Bola cola no pé. Passou. Impressionante. Eles não erram. Nossa. Teve que chegar aqui. Dá um basta na jogada, né? Boa, Militão. Recupera a bola. Foca errado. O Charlson tá errando tudo errado. Tô ficando tudo errado hoje. Ney brigou. Quase ganhou. Brigou. Agora ganhou de novo. Arriscou o lançamento por cima. Uai, o Ney tá jogando muito. Tá dando a vida aqui. Ah, era do outro lado, mano. Mano, olha como o cara desarmou, velho. Um carrinho perfeito. Olha o chute. Quase. Verdade que a gente tá sendo amassado pelo Senegal nesse jogo. Bem, 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 bem. Vai, Alisson. Tô perdendo o jogo, filho. Ficou bola. Pra explorar um pouco a velocidade do Vini. Boa. Ah, Charlson tá muito mal na partida. Fazer uma loucura aqui, hein. Vou trazer o Ney pra frente, tirar o Charlson, botar o Paquetá ali e vou botar o Fabinho aqui. Ou melhor. Vamos botar o Rodrigo de meio campo ofensivo e vamos botar o Rafinha lá na ponta. Último ataque. Rodrigo. Foi bem. Rafinha. Escapou. Vamos! No último. Segundo. O Brasil empata. Deu certo a nossa troca. Rodrigo, Neymar, Rafinha. O Neymar bota a bola pra dentro. Que isso, mano. Já tava aqui triste. Mano, já era. Perdemos o jogo. No último ataque do jogo. E vamos pra outra prorrogação. Ei. Rafinha. Entrou pra isso. Olha o Rodrigo no meio. Ficou bola. Vai, Rodrigo. Vai, Rodrigo. Bateu. Passou por cima. Boa recuperação. Olha o Ney. Escapou. Vai o Ney. Vai o Ney. Vai o Ney. Vai o Ney. Vamos. Vamos. Dois a um. Uma recuperação do Casemiro absurda. Um desarme absurdo. E aí brilha a estrela do Ney, né? Cara, que recuperada de bola do Casemiro. Foi um absurdo. E o passe também, né? Aí o Ney dá um tapa. Tira do Colibali, eu acredito. E aí gol. Caixa. Vai lá. Mendy tentou fechar. Não teve jeito. Pô. Vai. Vai, Vini. Leva a bola lá. Pra acabar o jogo. Isso. Arrancada do Vini. Tem espaço pra isso. Se manda o Vini. Vai o Vini. Quase fez mais um. Passamos. Passamos no jogo mais difícil. Foi o mais difícil que o jogo da Coreia. Senegável jogou muita bola. Mas a estrela do Neymar e do Casemiro foi muito forte. A gente finalizou mais, que eles 7 contra 5. Mas olha a posse de bola. Olha como o jogo foi parelho, né? E eu achei que eles foram um pouco melhor que o Brasil, sim. Mas quem tá na final é o Brasil. E a gente vai pegar quem? França ou Belém? Hora da verdade. Brasil e Bélgica. Bom, a gente teve o vídeo que a gente fez lá da Copa 2018. Que a gente vingou a Bélgica. Agora a gente vai vingar de novo, né? Só que vai ser numa final de Copa do Mundo. Vamos lá, hein? E o Neymar deve ter se isolado ainda mais na frente. 7 gols. O Lukaku tá em segundo. Ali com 4. E na assistência o Neymar ainda é o maior assistente. Junto com o Depou e com o Richardson. Mas o Ney tá em primeiro. Deixa eu ver. O time tá 100% descansado, hein? Deixa eu ver o time da Bélgica. Carrasco, Hazard não se aposentou ainda aqui, né? Lukaku, De Bruyne, Tillemans. Tem o Courtois no gol também. Vamos lá. Grande final da Copa do Mundo do Catar. Vai ter Brasil e Bélgica na EA Sports. Pra você ligado, pra você ligada na tela da EA Sports. Chegou o grande dia. E chegou o grande dia, hein? Gustavo Vilani já deu papo. Cada lance, cada emoção. Vamos lá. O cara já vem nervoso com o Carrasco. Lukaku tá metendo gol, hein? Tem que cuidar. Rapaz, que velocidade do Carrasco. Aí não deixou não. O Militão não deixou ele se criar. Boa. Acho que a zaga deles é meio lenta, hein? Vamos ver. Ney. Ney, conseguiu escapar. Ney. Olha o Neymarzinho. Vini. Vamos. Tá lá dentro. O Brasil abriu pra cara os 10. A estrela do Vini Junior brilha. Jogadaça do Neymar. Falei, a defesa deles é um pouco lenta, eu acho. Jogadores mais velhos. E o Neymar ganhou ali na força, na velocidade, bateu bem. O Courtois fez um milagraço e rebateu bem, tá? O Vini Junior tava bem aberto, conseguiu dominar a bola quase escapando e fez o gol. O Courtois já queria fazer o seu nome, né? Sorte que o Vini Junior tava ali. Aí, ó. Chegou bem a marcação. Que bolão. Combo. Ó, mais uma dele. Tá vendo? O Courtois já começa a mostrar seus trabalhos. Esse carrasco aqui vai dar trabalho, hein? O cara tá afim de jogo, parece. Lukaku. Alisson. Tira daí. Ney já sai bem. Ninguém acompanhou ele, pô. Então ele vai. Arrancada espetacular do Ney. Aí o Ney. Colocadinha. Não fez a curva. Vai fazer até porque eu não via o Ney dando uma arrancada assim. Neymar Prime aqui, velho. Neymarzinho Prime. Boa. Debruninho pegou a bola. Ele é bom. Cuidado. Isso. Vai, vai, vai. Vamos pôr a velocidade. De novo, ó. A zaga deles é lenta. Ney. Se manda. Tem o Ney. Botou na frente. Vini Júnior. Não deu. Cara, se não fosse o Courtois já era 3x0. Cara, olha que amassa, hein? Cinco finalizações contra uma. Foi aquela do Lukaku que o Alisson pegou. Pôr bola. Vai o Vini. Se manda. Vai o Vini. Jogadaça. Courtois. Canteio. Ó o Pombo. Ó o Pombo. Courtois de novo, mano. Que goleiro safado, velho. De novo. Como vai tentar. Ney. Boa. Cruzamento. Ai, não subiu o Marquinhos, velho. Vai, Dermilitão. Isso. Chega. Dale, dale, dale. Não deixa escapar, não. Vai correr lá, ó. No meio. Marquinhos monstros. Vai. Tem que matar o jogo. Tem que matar o jogo. Rodrigo. Pra matar o jogo e deixar o Brasil perto da taça. Que isso, mano? A gente tava fuzilando, fuzilando e cortou a pegando tudo. Agora não teve jeito. Bolão do Ney pro Rodrigo. Bateu de esquerda sem chance. Danilo bem. Rodrigo já deu uma girada. O cara tentou puxar. Ele ficou na saudade. Jogando muito. Cruzando no meio. Rapaz. O Ingenieur perdeu a bola e o Militão tá lá na frente. Porque ele subiu. E aí? E aí agora? E aí agora? Não, 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 não. Boa. Tira daí. Nossa senhora. Cara, tão vindo pra cima. Rapaz. Que isso? Nossa senhora. Que defesa. Bom jogado, Brasil. Ney. Falta marcada pro Brasil. Vai acabar o jogo. A gente tem uma falta. E aí o juiz vai apitar. Tentar de longe, hein? Muito longe. Lá vai o Ney. Pra acabar o jogo. A batida. A bola subiu. O juiz apita. E aqui a gente conseguiu. Campeão da Copa do Mundo. Pode comemorar, torcedor. Infelizmente faltou a Croácia. Não tô engasgado com a Croácia ainda. Mas, pelo menos. E o mais importante, né? Veio o título da Copa. Que elenco, Guga. Que grupo de jogadores talentosos. Tem que curtir muito esse momento. Sem dúvida, o ponto mais alto na carreira de qualquer atleta. Foi uma massa essa final, cara. Nove trilhações contra seis. Bélgica não viu a cor da bola. E aqui a gente termina mais um FIFA Copa do Mundo. Pô, eu tenho que procurar agora, se eu não me engano. FIFA Copa do Mundo 2006, 2002, hein? Vou tentar achar pra gente jogar e gravar vídeo pra vocês aqui. Mas é aqui, mano. Nossa campanha foi boa. Tirando ali o jogo da Coreia e principalmente o Senegal. Artilheiro isolado. Neymar com sete gols em sete jogos. Brilhou muito. E também ficou aí com a maior assistência isolada. Com quatro assistências. Foi o cara da Copa. Mas ele não foi o melhor jogador da Copa. O melhor foi o Dia do Senegal. Não faz sentido nenhum. O melhor goleiro da Copa foi o Louris da França. E aqui temos a seleção da Copa do Mundo, né? E não tem Neymar no time. Não é possível. Mendy do Senegal. Alexandre do Brasil. Colibali do Senegal. Militão do Brasil. Sabali do Senegal. Vinícius Junior do Brasil. Gueyer do Senegal. Aí vem Carrasco da Bélgica. Rodrigo do Brasil. Lucaco da Bélgica. E o Mbappé da França. Ou seja, o Neymar foi o artilheiro e o maior assistente. E não ganhou como o melhor jogador. E nem entrou na seleção da Copa. Não faz sentido nenhum. Mas terminamos o vídeo por aqui. Tamo junto e até mais.